Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que me acompanha pelas nossas reflexões. Você já fez a sua meditação hoje? O que é uma meditação? Meditação é algo muito importante na nossa vida espiritual, se a gente quiser manter uma intimidade com Deus. A vida espiritual de nós, católicos, cristãos, é uma vida de intimidade com Deus. Deus habita na nossa alma. São Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos templos do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo é ser templo da Santíssima Trindade. Só que muita gente nem sabe disso. muito batizado que vive, nem não dá atenção para Deus que está na alma. Então vive, às vezes, como se Deus não existisse, não reza, não medita, nem nada. Por isso leva uma vida cristã, assim, fraca, tíbia, sem frutos espirituais. Então, além da vida sacramental, a confissão, a eucaristia, é importantíssimo você ter uma meditação diária. E como é que você faz uma meditação diária? Você pode usar, por exemplo, a Bíblia, pegar um trecho do Evangelho, meditar, ou um trecho de um salmo e meditar. E o que é meditar? Meditar é como assim, como diz um padre amigo meu, Francisco Fausto, meditar é como você chupar uma bala. Sabe essas balas duras que você põe na boca e fica chupando, chupando, ela vai diminuindo, diminuindo, até acabar? Meditação é isso. É você pegar um texto, aqui ele chama de Léxio Divina, a leitura divina. Pega, por exemplo, um texto do Evangelho, filho pródigo, por exemplo. Lê, lê de novo, e você vai meditando em cada versículo ali. E Deus vai falando com você. Vai, pode ter certeza. Vai mostrando a você seus erros, vai mostrando o que você precisa mudar. Entende? Vai te consolando, vai te exortando. Vai. Pode ter certeza que vai. Mas é preciso primeiro fazer silêncio, reservar um tempo para Deus e meditar. Então você pode usar a Bíblia. Você pode meditar, por exemplo, num, não sei, num fato da vida de Jesus, o nascimento de Jesus na Gruta de Belém, aquele seu esvaziamento, sua pobreza, seu despojamento. O que é isso que ele fala para você? Você pode meditar do Cristo pregado na cruz, o Cristo sendo flagelado, o Cristo sendo coroado de espinho, o Cristo carregando a cruz dele no calvário. Enfim, um fato da vida de Jesus, um fato da vida de Nossa Senhora. Você pode meditar também usando, por exemplo, um bom livro. E tem muitos livros bons de meditação. Por exemplo, vou mostrar aqui a você alguns. A vida espiritual reduzida a três princípios. Um livro de meditação. Um livro, por exemplo, Sofrendo na Fé. Como é que você sofre na fé? Você está sofrendo problemas. Como sofrer na fé? Enfim, nós temos uma quantidade de livros enorme. Por exemplo, Histórias para Meditar. Histórias para Meditar são histórias que ajudam você a meditar. Histórias da vida, histórias do dia a dia. Um outro livro é O Socorro de Deus para as Aflições da Alma. Você está tendo aflições na sua alma. Tristeza, depressão, aflição, tribulações. Pega um livro desse, medita, para. Depois você vai ter vontade de rezar com as suas palavras, conversar com Deus. Enfim, há muitos livros bons que os santos usavam. Por exemplo, Meditação de Cristo. Imitação de Maria. Livros que ajudam. Um livrinho, por exemplo, Meditação sobre os Ensinamentos de Santa Tereza. Viver o Evangelho no dia a dia com Santa Tereza, do Menino Jesus. Enfim, pega um trecho, não precisa ser um trecho grande, lê, lê de novo, invoca o Espírito Santo, pede a Ele que traduza aquilo para você em palavras de Deus e você deixa crescer na sua vida. Agora, é importante que você faça isso todo dia, todo dia, todo dia. Você não almoça e janta todo dia, não toma banho todo dia, não esclava o dente todo dia, não dorme todo dia, então precisa também meditar todo dia. A meditação aproxima a gente de Deus, fortalece a nossa vida espiritual, não deixa a gente fraquejar diante das tentações, diante dos problemas, diante das aflições. O cristão precisa meditar. Então, uma coisa importante é você tirar uns instantes do seu dia, seja de manhã, ou seja na hora do almoço, ou seja à noite, você tirar aí 15 minutos, meia hora, tem gente que tira uma hora, para você então fazer esse tempo seu de meditação.